Música Eu estou aqui com um dos maiores criadores de Mangalarga Marchador de Minas Gerais, Ronaldo Tavares. Ronaldo, o que você tem achado da Nacional desse ano? Excelente, acho que a melhor que eu já fui. Eu moro em Belo Horizonte, vi em todas as Nacionais e essa aqui está excelente. Achei que ficou muito bem decorado o parque, as mudanças que fizeram só trouxeram benefício. Estou impressionado com a parte de alimentação, de banheiros, de limpeza, eu acho que está muito bom.